Pra quem chegou agora, pra quem não sabe que inclusive toda essa estrutura é uma raridade, eu sou a Natália Braga, este é o meu canal, nós estamos aqui na série sobre autocuidado. Pra aproveitar esse contexto de novembro negro, é legal a gente falar sobre coisas que vão pra além desse mês de novembro. E eu tô aqui com a Fabiola pra falar sobre espiritualidade. Estamos aqui na segunda parte do vídeo, quem perdeu a primeira, volta lá pra primeira, com a Fabiola falando sobre espiritualidade. Então, eu percebo que a religião, ela pode ser um mecanismo das pessoas negras se entenderem como humanas. Eu acho que tem muito disso dentro da gente. Então, como é que você vê, assim, é bom também se você conseguir fazer a distinção entre espiritualidade e religião. Porque dá pra viver as coisas separadamente. Completamente. Mas dentro desse contexto, você percebe isso também? Que as pessoas negras, elas conseguem se sentir mais humanas através da religião. Porque a gente vive, enfim, nesse embate racial e tudo. Como é que é? Eu super acredito que a nossa conexão com a espiritualidade, e aí vamos colocar a religião enquanto um lugar que a espiritualidade caminha, porque não necessariamente, eu acho muito importante essa ressalva que você fez, eu acho que em alguma medida a gente se encontra nesse espaço de espiritualidade, porque a espiritualidade é diretamente conectada com a nossa ancestralidade. A nossa ancestralidade preta, ela é carregada de afetos, ela é carregada, ela é embebida das afetividades e das subjetividades que estão muito em conexão com aquilo que é etéreo, com aquilo que é sublime, com aquilo que não necessariamente é cartesiano e matemático e possível de ser explicado. A nossa ancestralidade dialoga e passeia muito pelo campo do sagrado, pelo campo do mágico, pelo campo do sensitivo, pelo campo do sensível, pelo campo do sensorial. Então eu acho que em alguma medida, e não levando em consideração o que determinadas religiões promovem na nossa negritude, que enquanto as religiões de matriz africana são demonizadas, as religiões de profissão cristã, tornam esse negro com alma, tornam esse negro possível, tornam esse negro mais aproximado do branco, mas independente disso, independente da função política da religião e da religiosidade, eu acredito que tem muito a ver com a nossa conexão ancestral, daquilo que em nós negros é muito mais forte, naquilo que transcende para o nosso corpo, transcende para o nosso óleo, transcende na nossa forma de ver a vida nada cartesiana. Eu penso muito que é por aí. Eu pensei nisso, até porque já teve um outro vídeo no canal, inclusive, eu não apareço muito nesse vídeo, mas quem vê vai ver que eu estava usando a mesma roupa, tá? É um vídeo com mães psicopretas. E a abordagem que elas têm sobre espiritualidade, leva muito em consideração a nossa ancestralidade negra, e essas questões de gênero também das mulheres negras, como é que isso funciona. Aí foi por isso também que eu perguntei. É uma coisa que eu ainda não li muito sobre, mas tem pessoas que estudam exatamente teoria sobre como a nossa espiritualidade está conectada com o nosso corpo enquanto pessoas negras, é o que eu falei, historicamente e biologicamente. Sim, exatamente. Quanto é importante separar religião e espiritualidade, eu me entendo mulher negra, me torno mulher negra politicamente na universidade, no espaço da universidade, mas me entendo mulher preta, sou apaixonada pela minha cor, apaixonada pelos meus traços, apaixonada pelo meu cabelo, apaixonada pelo meu corpo, por conta das mulheres negras que me cercaram o tempo inteiro. E onde que essas mulheres negras me cercavam? Além daqui da minha casa, dentro do espaço do terreiro. Então a minha história, enquanto menina, enquanto adolescente, ela se dá dentro do espaço do terreiro. E aí há três anos, eu me reconecto com a espiritualidade a partir do Cristo, a partir de Jesus Cristo, um Cristo a princípio, que quando eu me deparo com ele, eu automaticamente entro em crise, porque vejo aquele Cristo branco, aquele Cristo de olho azul, aquele Cristo esqualico, aquele Cristo magérrimo, aquele Cristo louro dos cabelos, até que os ombros, e eu me recordo da primeira pergunta que eu faço. Para caminhar com Cristo, eu vou ter que cuspir na minha ancestralidade? Eu vou ter que cuspir na minha família? Eu não vou mais comungar com a minha família nos espaços de festa da minha família e que estão conectados com os terreiros de uma forma muito real e, enfim, intensa? O que eu faço para caminhar contigo? Eu preciso abrir mão da minha negritude? Eu preciso deixar de ser uma mulher preta? Porque essa que é a historicidade do cristianismo, embranquecido pela Europa, que embranquece todas as coisas, é esse choque que isso me gerou. Eu deixo de ser uma mulher preta para caminhar ao lado desse Cristo e a minha ancestralidade me salva da religião. A ancestralidade me salva dos dogmas, dos modos operandes, bem calcificados e petrificados. É a ancestralidade que me faz buscar uma história que me remete lá a uma África e a um histórico afro-asiático que me faz entender que esse Cristo é tão preto quanto eu. E eu não estou querendo dizer aquela coisa da gente tornar as coisas que a gente acredita, a nossa imagem, para criar uma conexão. Não, eu estou falando efetivamente falando. Eu estou falando de um Cristo que quando ele foi escondido no Egito para não ser morto pelo Herodes, ainda bebê, como que uma criança branca, loura, dos olhos verdes, cabelos louros, ia passar batido no Egito, gente. Só se fosse no Egito da Record, né? Aí esse Egito da Record, a gente se está entendendo. Mas no Egito real, que tem pessoas com a nossa cor, com a nossa coloração de pele, impossível um Cristo branco, esquadro, passar batido por lá. O Cristo com o qual o caminho é um Cristo periférico, um Cristo preto, um Cristo que certamente se estivesse hoje caminhando entre nós, seria um trabalhador da construção civil, seria um sujeito que certamente estaria caminhando pelas ruas da Joaquim Silva, na Lapa, estaria certamente do lado das pessoas que os cristãos evangélicos hoje não estão perto, certamente ele estaria do lado do cara que é alcoólatra, mas aí naquela noite, vamos supor, que ele estivesse caminhando com Jesus Cristo, ele não tomaria um porre, ele beberia, mas não entraria como alcoólico. Talvez o sujeito que é adicto de cocaína, talvez ele cheirasse do lado de Jesus Cristo, mas não ia tomar uma overdose. Talvez o menor de idade, que fuma maconha pra caramba, não recreativamente, mas de uma maneira, sabe, às vezes pra placar fome, às vezes pra dar coragem pra roubar, às vezes aquele menino fumaria até um beck, mas ia ficar de boa, não ia violentar ninguém. Talvez uma mina que está ali, resistindo nas esquinas da prostituição, ela ia continuar ali, resistindo nas esquinas da prostituição. Mas Jesus Cristo estaria do lado dela, ela não apanharia do cliente bêbado, do cliente drogado, ou do cliente que simplesmente desrespeita a mulher pela condição dela de prostituta. Esse é o Cristo com qual caminho, sabe? Esse é o Cristo que não acha que o menino em situação de vulnerabilidade, que está aí resistindo com o bico na mão, que está resistindo aí na boca de fumo, o Cristo que eu ando, ele não quer que esse menino vá com 16 anos pra cadeia. O Cristo que eu ando, ele quer sim que esse menino tenha noção de responsabilidade, que ele tenha noção de ética, mas esse menino não se torna um sujeito menor e desqualificável. Por que cometeu infrações? Eu cometo infrações todos os dias. Eu mato pessoas todos os dias. Eu mato com as minhas palavras. Eu mato quando eu falo assim, não quero ver nem pintado de ouro. Se passar do meu lado, eu nem quero saber. Isso é matar pessoas, sabe? Isso é crime hediondo também. O sagrado com o qual eu me comunico é Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Mas por causa da minha caminhada com Cristo, eu reconheço que existem pessoas que se reconectam com o sagrado das mais variadas formas. Você viu um hipográfico nisso, né? Será que eu vou conseguir desenhar em casa, fazendo um peito, não é isso? Não, mas é muito louco, não é verdade? Assim, é só como... Eu entendi, vamos ver se eu entendi, né? Que é um sagrado que existem vários caminhos diferentes e é isso por isso que o seu... Você lê como Jesus Cristo, mas outras pessoas percebem esse mesmo sagrado através de outras guias. Eu creio nisso, eu creio. Eu creio que Cristo... O que eu creio é que Cristo ele é o grande guarda-chuva disso tudo. Essa é a minha cosmonizão. E como é que foi pra você se respeitar e se ver nesse Jesus Cristo que aparentemente, de início, tem esses olhos verdes, azuis e os cabelos longos que você vê aí em qualquer quadro de parede de bola? Eu tenho tentado descolonizar meu pensamento. Se eu ler o cristianismo a partir dos relatos europeus, eu vou me matar, cara. Ou então vou aparecer daqui a pouco com o cabelo alisado, sabe? Odiando meu corpo, odiando a minha corporeidade, odiando a minha ancestralidade, odiando os afetos que brotam em mim porque eu sou uma mulher preta. Isso me lembra muito o Murilo, né? Do mundo pequeno, que é católico, que é gay e está ali na militância dentro da igreja. Como é que ele chegou a esse ponto? É a pergunta que... É isso. Descolonizando mesmo o meu pensamento, parando de ler o Cristo tão somente a partir das perspectivas brancas europeias indo lá para a Etiópia. Quando a gente fala dos nossos irmãos de religião de matriz africana, eu estou falando de mim também, porque o cristianismo é uma religião de matriz afroasiática. Porque, inclusive, na própria Bíblia, fala lá um dos apóstolos, né? Na visão que teve do Apocalipse, ele viu o filho do homem assentar na direita, que tinha a pele da cor do sardônio. Sardônio é um mineral aqui. Você já viu a cor do sardônio? Depois você baixa no Google e paga... É marrom. É marrom. É marrom. Eu não preciso matar o meu corpo, porque se tinha um maluco bolado do rolê, era Cristo. E a religiosidade é um campo absolutamente fértil para a crueldade, para a perversidade, para o apagamento da existência das pessoas, para o apagamento das subjetividades das pessoas. Aí vem Jesus Cristo e arrebenta com isso tudo. Ele revira essas mesas com esses tratados todos muito bem postulados em cima da mesa, revira tudo e está procurando gente para se conectar. E quando ele se conecta na gente, a gente procura psicólogo se precisar, a gente toma remédio se precisar, mas vai buscando as possibilidades alternativas, muda de alimentação, muda de hábitos, de ciclos de amizade, começa a ouvir mais música, ou então outro tipo de música. Sai para rir. Para rir é saltar. Rir. Se preocupa menos com o dia de amanhã e se preocupa mais com o teu hoje. Eu não estou falando aqui de abolir planejamentos e tal, não, minimamente nada. De tal balde, né? De virar rir que vem da lição da na praia, sabe? Quer dizer, se quiser também, pode, cada um faz o que quer da vida, mas é minimamente entender que se a gente coloca muito amanhã no nosso dia de hoje, a gente fica simplesmente sufocado e morre. E o que tem mais é a mulher preta morrendo. E eu lembrei de uma última coisa. Por mais que você tenha falado sobre isso, eu acho bom ter uma pergunta sobre esse campo agora que está super acirrada. Entra o jornalista aqui, né? Ai, meu Deus. Que é essa questão da intolerância religiosa. Sim, sim. Que não é intolerância, gente. É racismo religioso mesmo. Eu acho que é importante a gente começar dando nome e sobrenome, né? É racismo religioso. E eu tenho certeza que todos esses movimentos que a gente tem visto pra cá não acontecer, na verdade, é tudo o que sempre aconteceu, só que a gente não tinha as redes sociais, não tinha as hashtags, não tinha tanta gente colocando a boca no trombone pra poder visibilizar essas violências que já acontecem há muito tempo. Eu acho que em alguma medida a gente já falou do que o racismo promove dentro dos espaços eclesiásticos em termos de demonização da religiosidade, da espiritualidade do outro. Mas esse outro que é demonizado, invisibilizado, desqualificado, ele tem uma cor específica. Porque é uma coisa até que, na minha antiga igreja, quando eu tive a oportunidade de dar um seminário lá, falando sobre cultura, evangelho e lei 10.639, né? Eu lembro de ter perguntado, mostrei no slide a foto do Thor, aquele deus da mitologia grega, né? Com o que tem o martelo, né? Quando ele fica irado, ele bate, aí dá ralho pra tudo quando ele é canto e tal, não sei o quê, o Thor violentíssimo e tal, pá. Mas por que que se a gente falar do espectro, do espelho praticamente mitológico de Thor, que é Xangô, por que que dá ruim? Crianças evangélicas, aí eu falo especificamente de crianças evangélicas, porque eu sou evangélica. Crianças evangélicas tem festa de um aninho do Thor, tem crianças evangélicas cujo nome é Thor. Denúncia. Né? Denúncia! Crianças evangélicas que usam o chinelo do Thor, a coxila do Thor, a frasqueira do Thor, a blusa do Thor, um tênis do Thor, um diabo aquato do Thor. E diabo aquato não é gospel, né? Então, é que usa tudo do Thor. Mas e se eu parir meu filho, se Deus assim permitir eu parir meu filho, e quiser dar o nome do meu filho de Xangô? Vai dar ruim. Mas é o mesmo espectro mitológico. Xangô é conhecido pela sua cólera, usa o Oxê, que é aquele machado de dois lados, manipula a energia dos trovões. Por quê? Que Xangô não pode e Thor pode. E, detalhe, não é Xangô que aceitava sacrifícios de crianças. Não era Xangô. Xangô aceita sacrifícios de bicho, não de crianças. Thor aceitava sacrifícios de... Ah, vou contar um pouco a visitar agora. Entendeu? Então, a gente está falando de que a passibilidade em cima de algumas figuras mitológicas tem a ver única e exclusivamente da sua origem europeia e da sua tez branca. e de todo o imaginário que se cria em torno de Europa e da branquitude, de que é perfeita, de que é boa, de que é agradável e de que nunca vai fazer mal pra ninguém. E que tudo que vem de África é demoníaco, é absurdo, vai fazer mal e vai matar todo mundo. A gente não está falando de intolerância religiosa. A gente está falando de racismo religioso. Isso é preciso levantar e sair daqui. Acabou o vídeo. Hoje é mais o que depois disso? Pois é, e a gente precisa combater isso. E olha, tem muita gente, mas tem muita gente que está dentro das igrejas evangélicas brasileiras combatendo o racismo na sua gênese. Porque é muito fácil eu chegar aqui e ficar falando mal de crente, que crente é maluco, que crente é homofóbico, que crente é preconceituoso, que crente é aquilo, crente é aquilo outro. Você não é o crente. E por que a Fabiola é a figura, né? Exatamente porque você é uma pessoa que, dentre tudo isso que a gente tem visto, me leva a ter um outro olhar sobre como pode ser Cristo no mundo, sabe? Uma possibilidade ali de diálogo com as pessoas, de pensamento crítico, de tudo. E você esteja segura. Essa visão não é inaugurada em mim. Esteja segura disso. São muitas, mas muitas pessoas que seguem a Cristo. Seguem a Cristo. Que querem imitar cada pedacinho dos gestos dele. E os gestos de Cristo sempre estavam na direção do outro. A gente só está imitando aquele que, para nós, é mestre. Porque eu entendo que racismo é pecado. Eu entendo que homofobia é pecado. Eu entendo que machismo é pecado. Eu entendo que o classismo é pecado. Eu entendo que o genocídio da população negra é pecado. Então, se eu me calar, eu já escolho o lado. Eu já escolho o meu lado. Se eu ficar quieta, se eu me omitir, eu já escolho o meu lado. E é sempre o lado do opressor. E é o lado completamente antagônico. Diametralmente oposto do lado que Cristo está. Mas então, é isso. Agora, para encerrar, Fabiola fale sobre os seus projetos, suas áreas de atuação. E como nós fazemos para poder entrar em contato com você. Comentar diretamente com você. É claro que aqui nos comentários do vídeo também. Mas como eu tenho certeza que Fabiola vai me responder? Essa grande questão que deve estar em vocês agora só vai responder. A última pergunta é essa. Olha, eu respondo. Eu só peço que tenham paciência porque a pessoa demora. Tenho o Facebook, o meu perfil pessoal. Eu sou a moça que tem dificuldade de adicionar. Mas, ó, se me seguir e me adicionar no Messenger, eu sou a amiguinha que você vai ter para o resto da vida. A gente vai se falar direto. Então, é Fabiola Oliveira. Tenho o Instagram também, que é arroba Fabiola. Tenho as redes sociais dos nossos projetos, né? Que é o Odara. Odara Produção Cultural Afirmativa. O Odara, né? Está residente no Espaço Cultural BF, lá em Esquita. Todo segundo sábado do mês a gente vai fazer uma atividade lá. Eu sou da Igreja Batista Betânia, do Pastor Neio Barreto. Há quem diga que é a igreja mais esquisita do Brasil. Gente, há quem diga. Há quem diga até porque tem pessoas como eu. Agora, fale mais, né? Expunha para a gente, assuma para a gente a sua vertente blogueira. Garota! Então, né? Se esquivando. Eu esqueço que eu sou a anti-blogueirinha que vocês mais respeitam, né? a gente, né? No intuito de fortalecer e fomentar a TV Odara, que é o canal do Odara no YouTube, eu tenho começado uma série de lives todas as segundas-feiras, às 20 horas, no meu perfil pessoal. E como meu perfil é Bec Arthur, dá para você acompanhar a live já me seguindo. Então, seguindo, você vai receber as notificações. Nessas lives, a gente fala muito sobre afetividades e negritude. Então, nesse campo das afetividades e da negritude, a gente dialoga sobre coisas que estão acontecendo, né? No momento e tal. E tem sido uma riqueza usar essa plataforma. Eu entendo que a nossa blogueirice, né? Ela caminha nesse lugar, né? Do compartilhamento do afeto. Então, quem puder passar para a gente fortalecendo essa caminhada, eu vou ficar muito feliz. Essa agora encerrou o mês. É isso. Emocionada. Beijei. Tchau, tchau. Compartilha. Olha, blogueirice. Ah, vai. Eu falo, eu esqueço de falar esses negócios. Compartilha esse vídeo. Dá um ok lá no joinha. Um like. No canal da Natália Braga. E se inscrevam. E se inscrevam no canal. Façam as pessoas conhecerem o trabalho dela, tá? Beijo.